Ó Deus, fonte de infinita sabedoria e amor, neste momento, eleva-te minha voz buscando fortalecer minha fé. Concede-me a certeza da Tua presença em cada passo que dou. Ajuda-me a confiar em Teus desígnios, mesmo nos momentos de incerteza. Que a Tua luz ilumine meu caminho, e que a esperança em Ti seja minha âncora nos dias difíceis. Afasta as dúvidas que possam enfraquecer minha crença, e enche meu coração com a paz que só Tu podes dar. Capacita-me a ver as provações como oportunidades de crescimento espiritual, e que eu possa encontrar forças para perseverar diante dos desafios. Capacita-me a compartilhar minha fé com amor e humildade, para que outros possam encontrar em Ti, também uma fonte de esperança e consolo. Em cada oração e em cada momento de reflexão, que eu esteja mais conectado contigo, crescendo em fé e confiança. Amém.